Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Mais Esquerda. No programa de hoje, entrevistámos o realizador curdo Kazim Oz, fomos conhecer a associação Saber Compreender, que há um ano que trabalha com sem-abrigo nas ruas do Porto, e por último, José Guzmão entrevistou o economista Ricardo Cabral. Cazim Oz esteve em Lisboa para mostrar o seu filme Once Upon a Time, sobre a realidade vivida por mais de um milhão de cidadãos curdos de todas as idades, obrigados a trabalhar em grandes propriedades agrícolas, sem qualquer segurança e com salários de miséria. Vamos ver a entrevista. It's a very good point to ask because those people are not able to find jobs in Kurdistan. That's the reason of they are leaving their house to work in those conditions. Bunun iki sebebi var. Bir, Kürt meselesinin çözülmemesinin bunda önemli bir sorunu var. Yani Kürt sorunu çözülmediği için orada bir savaş halli durumu söz konusu, siyasi olarak süren bir sorun söz konusu ve bunlar yerelde iş bulamıyorlar bu sebepten kaynaklı. A primeira razão é a Kyrgyzmano que a Kyrgyzmano não é o problema. Por causa dessa problema, há um país de guerra, então eles vão ter a casa. A segunda razão é a Kyrgyzmano que os EUA estão perdidos para a Kyrgyzmano. que eles se tornam as ferramentas de cemano. E o segundo motivo é que o Turquê-Leste, o Kürtelar trabalho é um barato. Então eles vão ir lá e trabalhar. É um barato que eles... Então eles não podem ir embora. Então eles deixam de sair. Sim, essa situação é o estado de política. Dora Cristian e Miguel fundaram a Associação Saber Compreender em novembro de 2015. Este projeto parte da ideia de ajudar a reintegração de pessoas sem abrigo no distrito do Porto. Vamos ver a reportagem. Na cidade do Porto, há dezenas de grupos de voluntários a trabalhar com a população sem abrigo. Mas Dora, Cristian e Miguel partilhavam o sonho de criar um grupo diferente. Foi a 1 de novembro de 2015 que saíram pela primeira vez, enquanto recém-criada a associação Saber Compreender, para fazer uma ronda pelas ruas da cidade. E desde então continuam a fazê-lo de forma diferente dos restantes grupos. É diferente essencialmente porque nos consideramos ativistas sociais, ou seja, fazemos quando alguma coisa também não está bem ou quando as coisas não são como nós achamos que deveria ser, nós aí agimos enquanto agentes de ativismo que somos, reivindicamos. Há muitas equipas de voluntários que quando chega ao pé de um sem-abrigo ou chega ao pé de uma pessoa que está a sofrer e está naquelas situações piores da vida, solidão, que muitos sofrem de solidão, choram, choram, choram ao lado com eles, choram, faz a pessoa sentir-se pior, mas nós não. Nós sempre quando chegamos, tudo bem, alguém que quer falar sobre a vida dele, sobre a tristeza dele, fala só dois minutos, que comigo não resiste a falar mais de dois minutos sobre as coisas piores da vida. Porque acho que nós temos de buscar àquela pessoa o serviço que ele já não dá há muito tempo. O seu trabalho distingue-se pelo acompanhamento que fazem às pessoas após serem sinalizadas junto da segurança social. O que acontece depois disso? É o nosso trabalho enquanto ajuda na reintegração, digamos assim. Porque eles quando vão para um quarto, damos esse exemplo, eles ao fim e ao cabo acabam por estar sozinhos, não é? Porque ao fim e ao cabo na rua tinham mais gente com eles, no quarto estão sozinhos. Mas mesmo nesse momento que eles se sentem sozinhos, nós estávamos lá, estávamos com eles, acompanhámos o centro de saúde, ao médico. A saber compreender ou põe-se à forma como as associações de cariz caritativo tratam as pessoas sem abrigo ou em situação de sem abrigo. A viciar a pessoa na rua é como... estás a escolher um ponto onde vai distribuir a sopa ou a massa que a tens. E a pessoa está-se a viciar ou fica habituada a ir àquele local e estar de pé ou estar sentado no chão e comer uma sopa. Para mim isto se transforma dentro de um vício, dentro de um vício que acho que as pessoas que fazem isto, esta caridade, que querem fazer esta caridade, tentam pensar três vezes antes de sair na rua e dar uma sopa. Porque tentamos arranjar alimentos para que eles possam confeccionar em casa, caso seja casa, não é? No caso dos quartos, agora existe o restaurante solidário que também facilita com que eles não tenham que ir às carrinhas, mas sim que se dirijam ao restaurante solidário e sempre conseguem comer de uma forma mais digna, não é? Num espaço coberto, não é? A Saber Compreender é uma associação sem fins lucrativos que sobrevive graças aos donativos de bens que recebe no Facebook. Outra diferença em relação às restantes associações é que Christian, que passou por uma vida de toxicodependência e foi sem abrigo, é o único educador de pares do Porto. O educador de pares é o ponte entre o sistema abrigo, vou dizer o sistema abrigo, é uma pessoa que está em situação de sem abrigo e, por exemplo, entre o sistema abrigo e Dora e Miguel, que eles fazem as organizações da segurança social. Nisto modo, comigo eu falo de uma maneira, há aquelas palavras e coisas da rua, certo? E, por exemplo, se eu encontro um utilizador de droga e já é outra conversa entre nós dois, mas como eu é um utilizador, já entendemos-nos melhor e aqui eu posso fazer como chegar a ela as palavras que ele não conseguia dizer a Dora ou ao Miguel. A cumplicidade de Dora e Christian é inseparável da história da associação. Eu e o Christian o conheci enquanto ela era voluntária da associação e o conheci na rua. Ele estava a passar, é mesmo maluco ele, não é? Mas pronto, ele estava a passar ali na batalha e uma colega nossa chamou e ele veio ter connosco e tipo, olha, foi assim uma empatia, foi uma empatia naquela altura, houve logo aquela empatia. Depois, passando algum tempo, encontrei com ela numa reunião do movimento Uma Vida Como Arte, encontrei com ela lá e daqui, com a primeira vez antes de sermos namorados, fomos amigos, fomos bons amigos. Para terminar, José Guzmão falou sobre os dividendos da Caixa Geral de Depósitos com o economista e professor universitário Ricardo Cabral. Portanto, explicando de forma resumida, provisões são uma forma de não declarar lucros. É como pôr dinheiro à parte. Guardar um cofrezinho de reserva à parte, estou a explicar se calhar de uma forma um pouco injusta, mas é uma forma de guardar lucros para um futuro incerto. que tem dois efeitos. Por um lado, não se pagam impostos e, por outro lado, dado que o Banco de Portugal está obrigado por lei a distribuir 80% dos seus lucros de liquidez como dividendos, também não distribui dividendos. Portanto, o Banco de Portugal, de acordo com as regras atuais, pode constituir essas provisões para riscos gerais, até 5% do valor desses ativos, e pode guardar esses lucros e ir acumulando lucros ao longo de anos e não os distribuir ao Estado. Portanto, não contribui para as contas públicas, nesse sentido, se as provisões forem exageradas. E acontece que essas provisões no Banco de Portugal são cerca de 4 mil milhões de euros que eles têm guardado já como provisões, num país que sabemos que têm as dificuldades que têm. Espalhem a notícia e até ao próximo programa. Startup, Entrepreneurship, Skills, Brainstorming, Pitch, Elevator Pitch, B2B, CEO, Innovation, Outsource, Integrated Web, Web, Web Summit, Holy Grail, Lisbon is not Berlin. Goodbye, Peers!